Oi gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu decidi mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz lá no Paraguai, que eu viajei. E eu fiz um vlog também, se você não assistiu, aqui no final do vídeo vai estar aquele quadradinho. É só você clicar que você vai direto para o vídeo. E eu decidi mostrar todas as comprinhas que eu fiz lá, então vamos lá. Bom, para começar, eu mostrei lá no vídeo do vlog que eu recebi uma caixinha da minha mãe e ela comprou várias coisinhas e ela comprou algumas coisinhas para mim e eu vou mostrar para vocês. Bom, nessa caixinha veio essa base da Maybelline e esse corretivo também, que eu estava louca, louca, louca por esses. Ó, essa base é só você girar, ó, que daí ela sai, olha aqui que legal, é tipo uma esponjinha que daí você passa, fica bem mais fácil. E o corretivo também é desse jeito, ó, você gira e passa e já vai ser o corretivo muito mais rápido, fácil e prático. Também na caixinha veio isso aqui, que é as toalhinhas para poder tirar a maquiagem, fica bem mais fácil. Próxima coisa... Chocolate. Esse aqui são dois soufflés. Dois soufflés. E esse aqui é dois chocolates de leite moça. Eu nunca tinha comido, então vou experimentar, ó, esse aqui. Esse soufflés é maravilhoso, eu adoro soufflés. Próxima coisa é essa esponjinha que parece squishy, gente, é muito boa. Eu acabei abrindo ela, ó, essa aqui. Ponga para banho, daí ela é da Itália e ela é muito boa, parece squishy, muito boa. Outra coisa que a minha mãe também comprou foi isso aqui, que é um sabonete rosa, que elimina 99% das bactérias, ó. Para me lavar o meu rosto de manhã. Lá no mercado onde eu fui, comprei essas batetinhas que eu adoro, só que é um sabor novo, ó. É de creme de cebola e eu vou experimentar. Também naquela caixinha veio esse perfume, que é maravilhoso, ó. A caixinha dele é assim. Todo colorido. Olha que lindo, gente, que ele é maravilhoso e também é muito cheiroso. E eu vou usar ele muito cheiroso, gente. Ele é esse aqui, ó. A embalagem dele é toda colorida e ainda vem com esse detalhezinho, que é um coraçãozinho super lindo, eu amei. E ele é muito cheiroso. Então, vamos agora para o próximo produto. No mercado também comprei isso aqui. Que é o quê, gente? É o quê? Cola para fazer slime. Isso aqui é para fazer base, para eu poder colocar corante, colocar glitter, colocar balinha de isopor. Isso aqui é para fazer slime clear. Eu nunca tinha feito slime clear porque eu nunca tinha encontrado cola transparente. A gente tem aquelas colas para isopor, sabe? Que eu até comprei errado. Eu tenho aqui umas colas para isopor e nunca usei porque não dá certo. Somente com cola transparente eu achei. E eu vou fazer bastante slime. Gente, agora eu vou mostrar um negócio para vocês, só que eu não sei como eu vou mostrar. O meu pai comprou um suporte para hoverboard, para você andar assim, ó. Tem que mostrar. Ele está aqui atrás de mim. Eu já mostrei o que eu comprei lá no vídeo do vlog. Mas mostrei, tipo, meio de longe porque não deu para mostrar direito. Mas eu vou pegar ele aqui e até aqui atrás. Não sei se vocês vão vender muito, mas é o seguinte. Esses dois ferros. Esse aqui e esse aqui que tem. Esse aqui vai no hover. Você controla assim e não precisar andar de pé. Daí você tem um hoverboard e um suporte. Você pode andar de pé com ele, de pé normal. E também pode andar sentada com ele. Legal, né? E também veio com isso aqui. Para caso soltar alguma pecinha dele ou quiser apertar, o meu pai conseguiu. Bom, gente, agora eu vou mostrar a calçada que eu comprei lá para mim para a escola. Primeiro foi esse aqui. Gente, ó. Eu comprei esse aqui, esse calçado. Esse tênis rosa com preto. Desse leão aqui, desse tigre. E veio com dois adesivos, ó. Meios amassadinhos, porque é nosso na caixa. Mas olha esse tênis, que lindo. Que é muito lindo esse tênis, ó. Olha que maravilhoso. Ele é dessa cor. A minha mãe tem uma blusa parecida com esse tênis. Mas eu apaixonei nesse tênis. Tinha branco também. Mas branco suja é demais. Eu escondi o pretinho. Muito lindo. Também tem o outro. Ó, eu achei maravilhoso esse tênis aqui. Eu me apaixonei. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, que tênis lindo. Daí ele falou, ai que lindo. Eu falei, mãe, posso contar para mim? Eu falei, pode. Vou usar ele também para a escola. Chegamos na última coisa, mas nunca menos importante. Gente, eu ganhei um iPad. Esse aqui é o iPad New. Ele é de 32 GB. Dourado. E é isso. Agora vamos abrir ele, ó. Daí, a primeira coisa é a caixinha, né. Daí vem escrito iPad dos lados, ó. Vou tirar a parte sem mostrar para vocês. Daí, quando você já abre, já vem o iPad. Abri aqui a caixinha. Daí já vem a cor dele, né. Daí vem o iPad, iPad, a maçã, maçã. Daí, quando você já abre, já vem o iPad. Meu Deus do céu. Como que é que tira daqui essa cor? Olha assim. E eu já... Aqui, ó. A corzinha dele. E eu já até configurei ele. Ó, primeiro tem essa foto aqui. Que é eu e os meus irmãos. E tem que abrir aqui. E tem a tela de início. E aqui é o joguinho que eu já instalei. Aqui tem o meu livro da escola, Netflix, Spotify e um joguinho normal. Esse iPad aqui eu vou usar para a escola. Porque, para quem não sabe, o meu livro que eu uso é digital. Não tem livro... Livro, sabe? Livro impresso. Não tem. É digital. Daí, meu pai... Eu estava usando o computador. Daí, o meu pai colocou o iPad para mim. Daí, vai ficar para mim. Também editar meus vídeos, fazer outras coisas. Mas também para a escola. Daí, tem aqui... Tem o manualzinho dele, né? Que vem em todos os celulares. E iPads também. Daí, vem esse adesivinho. E os dois manualzinhos. E... Tem o carregador. Ó. O carregadorzinho. E a cabecinha do carregador. Que é assim. Então, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Não esquece de ligar as notificações. Para você não perder nenhum vídeo meu. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.